Olha, a gente vai falar agora sobre aquele caso que eu falei no comecinho do nosso programa, da mulher que foi morta, vítima de feminicídio em Rio Preto. É uma dona de casa, ela foi esfaqueada pelo marido ontem, no Jardim Urano. Depois de cometer o crime, o que o suspeito fez? Foi até a UPA do Tangará, deixou a vítima lá e depois, ó, fugiu. Mulher foi levada para o hospital de base, mas não resistiu. Carla Esquizato ao vivo tem os detalhes pra gente. O autor aí desse feminicídio já foi preso. Carla, bom dia pra você. Ainda não, viu, Casagrande? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Segundo o boletim de ocorrência, os dois teriam tido um desentendimento que evoluiu pra uma briga. Durante a discussão, o homem deu então a facada na barriga da mulher. Ele trouxe ela aqui pra UPA Tangará. A gente tem imagens do circuito interno de segurança aqui da unidade de pronto atendimento que mostrou todo o momento. Ela foi atendida aqui na UPA e, segundo os médicos, os ferimentos eram graves. Por isso, ela precisou ser levada, transferida, pro hospital de base aqui de Rio Preto. Minutos depois de chegar no hospital de base, esta mulher teve uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu. A polícia tá investigando esse caso. Casagrande já foi pra delegacia de defesa da mulher. O homem, ele continua foragido, como a gente falou, ele trouxe ela aqui pra unidade de pronto atendimento e fugiu, simplesmente fugiu. Então, a polícia tá investigando esse caso. O corpo dessa mulher vai começar a ser velado. Ao meio-dia, o enterro tá previsto, então, pras quatro e meia da tarde. Esse é mais um caso de feminicídio registrado aqui na cidade, né, Casagrande? E é o segundo, viu, desde o começo do ano aqui em Rio Preto. A situação tá complicada, lamentável. A gente vem contando muitas histórias, não só em Rio Preto, como em toda a região. É aquilo que eu sempre falo, né, gente? O machismo mata. É a posse pela outra pessoa mata. A gente não sabe as causas de mais essa morte, mas realmente chama a atenção. Obrigado pelas informações. Me dá as imagens novamente pra quem tá chegando agora, mostrando o momento em que esse homem chega com a mulher que foi vítima de uma facada. Olha, ele tá sem camisa. Ele chega correndo como se tivesse desesperado com toda a história. Já toca ali a campanha de emergência. A enfermeira vem logo na sequência com uma maca. A vítima tá bastante pálida por conta aí do sangue que ela acaba perdendo. E com a ajuda ali de outras pessoas, a vítima é colocada em uma maca, gente. A gente observa ali a corrida pela vida, né? O desespero pra conseguir o atendimento. O que o homem faz? Depois que todas as pessoas saem ali da porta de entrada da OPA do Tangará, na sequência ele pega o carro, ó, pé na tábua. A polícia tá com essas imagens, já tem as informações, todas as características e agora então tá buscando e a qualquer momento esse homem pode ser preso.